Como é que chama essa galinha, Juninho? Galinha... Galinheta? Não, não é galinha. Não, eu sou galo, sou galo. Galo? Ótimo. Galinha, eu vou... Eu vou no corpo de água, acho que eu vou beber um copo. Hum! Olha só, o Juninho esqueceu o frango dele lá. Que delícia. Eu vou pegar o frango e as insígnias. Eu sei porque eles têm um insígnio. O Juninho vai ficar chorando porque eu vou catar os brinquedos dele. Eu vou pegar todas as insígnias pra mim. Eu peguei todas as insígnias. Agora eu vou fazer um frango com esse franguinho. Hã? O que é isso? Esse frango, fala. E eu com esse credo. Eu nunca vi isso na minha vida. Agora eu vou fazer um frango assado com esse frango. O Juninho vai ficar chorando quando ele vê que eu peguei as insígnias dele e o franguinho dele. Né, franguinho? Eu, hein? Foi coisa estranha. Hã? Eu queria que eu tomei uma insígnia e uma insígnia e uma insígnia e um franguinho. Soquinho! O que que o frango subiu? Aquele rato levado pegou minha galinha e minhas insígnias. O que que aconteceu? Aquele rato levado. Devagar, devagar, Juninho. Aquele rato pegou minha insígnia e minha galinha. Mas por que que aquele gato, rato pegou? Aquele rato pegou isso. É que veio no churrasco. Ó, agora quem poderá nos defender, Juninho? Eu sou a luz do parente, mas eu vou colar de insígnias. Ô, Juninho, você tem certeza que foi aquele rato? Tenho. Então, quem vai ajudar a gente, Juninho? Já sei. Ó, agora quem poderá nos defender? Eu sou o Pertentinho. O que foi, Juninho? Aquele rato pegou minha insígnia e minha galinha. Para fazer um jantar. O que? Aquele rato pegou minha galinha e minhas insígnias. Para fazer uma festa. E o fã vai ser... Minha nossa! E também a gente vai ser os gatos. Que isso, Juninho. Então, isso é uma coisa muito séria, isso, Juninho. Vamos atrás dele. Vamos! Siga-me. Eu vou pegar agora e vou comer esse... Esse franguinho aqui. Beleza. Agora vai ser o fim desse frango. Ei, pare com isso, ratinho. Sai daqui. Ufa. Aqui, Juninho. Calma aí. Produção. Peraí, calma aí, Juninho. Aqui, as suas insígnias. Aqui, a gente vai ter uma show e um copo. Aí, vem. Peguei tudo. Aqui, mãe. Eu espantei aquele rato. Ele falou que ia pegar, Juninho. Para fazer para quê? Ele falou que ia usar as suas insígnias e também comer o frango junto. Porque ele tem para quê, Juninho? Hã? Ele tem para quê? Ah, para fazer um enfeite, fazer um colar, sei lá. Aquele rato é maluco. Galerinha, quem gostou desse vídeo? Se inscreva no canal do Juninho. Se inscreva no canal do Juninho. Tchau, galerinha. Mas eu voltarei. Eu voltarei. E pegar... Tchau, galerinha. Se inscreva no canal do Juninho. E deixa o seu like, tá? E Jesus... Eu deixei o seu galerinha. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau.